Primeiro, Ramon, queria ouvir de você de uma mudança que a gente observou no banco de reservas. Hoje o Pedro Raul ganhou espaço do Giovanni, que inclusive teve minutos na partida contra o Flamengo na Copa do Brasil, e hoje não era opção nem no banco de reservas. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa troca que você fez também dentro dos relacionados. E para o Carrillo, queria ouvir um pouquinho sobre o momento da chuva. O Corinthians era melhor no jogo e aí teve aquele momento em que o gramado ficou um pouco mais difícil. Quanto para vocês isso pesou também de não ter a capacidade de jogar com o gramado seco e depois até quando secou o Corinthians já tinha se perdido um pouquinho no jogo? Sim, mas eu acho que a isso temos que dar, eu sou um que aclaro muito bem as coisas. Giovanni não quer firmar contrato com Corinthians, não quer firmar. Ele faz a proposta, o manager fala, não quer firmar contrato. E eu acho que um tem que ser agradecido ao clube. Como há outros dois pibes que não querem firmar. Vamos terminar o tema. Ou firman ou seguramente não vão poder jogar. Porque precisamos jogadores que sejam comprometidos com o clube. E tem que ser agradecidos. Tem que ser agradecidos os jogadores de futebol por tudo o que lhe deu Corinthians. E tudo o que lhe dá. Até que não firme o contrato não vão jogar nenhum. Está claro? Listo. Muito fácil. Muito fácil.